O Roger Guedes ganhou como o melhor jogador da partida. É o segundo troféu seguido, né, Roger? Quer dizer que cada vez mais você está se acostumando com a posição, né? Jogar mais centralizado. Eu queria que você falasse desse jogo, assim. Foi difícil, o time não estava tão entrosado com várias mexidas. E se o resultado foi justo pra você? Cara, acho que a gente foi muito bem na partida. Começamos bem. Como você falou, o time não estava um pouco entrosado. Então eu não tive tantos espaços hoje, né, pra receber a bola. Foi um jogo mais truncado. Mas tá bom, velho. O resultado foi de casa. A parte tá bom, de bom gosto já.